Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Erika Fernandes e venho aqui para mais uma aula muito legal de geografia. Vamos falar hoje de paisagem natural e modificada. Você sabe o que é paisagem natural ou modificada? Não? Vamos aprender agora? Vamos lá! Paisagem natural e paisagem modificada. Vamos falar primeiro da paisagem natural. O que é a paisagem natural? É toda paisagem que não teve nenhuma modificação, que o homem não precisou mexer nela. Paisagem modificada, o próprio nome já diz, o homem precisou fazer modificações. A humanização da paisagem nos faz perceber as formas de organização dos espaços cotidianos, das nossas casas, das construções de escolas, na comunidade, na nossa cidade. E aí nós temos muitos exemplos de modificações por todos esses espaços que eu falei agora. Na nossa casa, por exemplo, ao longo do tempo, vamos fazendo construções, melhorando ela. Isso é uma forma de fazer com que a paisagem se modifique, porque às vezes a casa era pequenininha, você consegue fazer algumas construções e ela vai ficando maior. Dessa maneira, como exemplo, também é a paisagem. Quando chegamos aqui no Brasil, né, quando chegamos, vamos dizer, mas quando os portugueses chegaram no Brasil, o que que eles encontraram? Muita natureza, praias sem habitação nenhuma e assim que eles chegaram, eles foram tomando conta desse espaço e modificando todo o cenário. Então, deixamos de ter uma paisagem extremamente natural pra começar a ter uma paisagem modificada. Bom, agora interpretando imagens, preste muita atenção nessa figura que você tá vendo agora. A primeira, em preto e branco, é a Praia de Copacabana, com algumas modificações. Por exemplo, já tem uma rua asfaltada, tem o calçadão, aquele famoso calçadão de Copacabana que nós conhecemos e que o mundo inteiro conhece. Na segunda fotografia, ele já tá muito mais modificado. Além do calçadão e do asfalto, tem também as construções e toda a organização que o homem precisou fazer pra poder habitar esse espaço. Então, reconhecer o espaço do presente como resultado de diferentes formas de atuação do homem em tempos diferentes. Também é uma maneira muito importante de observar as modificações que as paisagens vão tendo ao longo do tempo. Para refletir nessas imagens que acabei de falar pra vocês, que nós acabamos de ver, olhe ao seu redor. Isso mesmo, dentro da sua casa. Alguma coisa mudou? Hum, interessante. Agora, olhe na sua rua. Você percebe algumas modificações ao longo do tempo? Hum, na minha rua tem muitas modificações. Por exemplo, os postes eram de madeira, todos eles. ao decorrer do tempo, dos anos, eles se modificaram e agora são de concreto. É uma modificação considerável? Sim. Isso é para mostrar como as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. E por isso é importante a gente compreender bem quando o espaço é natural e quando ele é um espaço modificado. Isso porque quando o espaço é natural, ele não tem nenhuma obra. Ele está natural do jeito que sempre foi. A natureza está intacta, não foi mexida. Quando a gente percebe uma paisagem modificada, como eu citei dos postes de madeira e agora são de concreto, já teve modificação do homem desde os postes de madeira. Porque poste não dá em árvore, na verdade, não é algo natural. Mas houve uma modificação, uma evolução. Então, essa paisagem foi modificada. Pensando em tudo isso que eu falei, a ideia de reconhecer o espaço presente como formas diferentes de como nós atuamos nos ambientes, temos a ideia, então, de que todas as coisas que existem não foram feitas pelo homem, chamamos de paisagem natural. Não foi feito pelo homem, paisagem natural. E aí temos os seguintes exemplos. Os rios, as florestas, as praias, as montanhas, as serras, as ilhas, são exemplos de paisagem natural. Não teve intervenção do homem. O homem não modificou, não mexeu. Paisagem modificada já são os espaços que o homem modificou para o seu próprio bem-estar. Para ter melhores condições de vida, para se locomover melhor, como, por exemplo, a construção de pontes, viadutos, barragens de rio, para ter acesso à água, nas suas torneiras, entre outros. Como prédios, para poder ter as empresas, os espaços como escolas, e assim por diante. E então, podemos ver nesse slide agora, algumas transformações da nossa cidade. Você lembra dessas modificações? Talvez não, né? Mas talvez você já tenha a idade para lembrar, sim. Por exemplo, a Praia de Botafogo. Vocês podem observar que tem o Pão de Açúcar ao fundo e a paisagem é natural, porque a floresta está intacta, não foi modificada. Na outra foto, já podemos perceber como o homem dominou esse espaço com construções, alguns barcos também, aí na praia. então podemos ver que já é uma modificação, uma paisagem modificada. Na segunda figura, nós temos a Orla das Praias, Leblon e Ipanema e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Percebam como a paisagem foi modificada, como o homem interagiu aí para poder fazer com que as adequações dessem a ele condições de bem-estar e melhorias de vida. Consegue perceber? Agora, vamos exercitar tudo o que foi dito nessa aula? Faça uma lista no seu caderno, parecida com essa que está aí no slide. Paisagem natural. Nós vimos três paisagens. Depois, você pode colocar como que elas ficaram depois de modificada. Ou melhor, você conhece alguma paisagem que ainda é natural? Você conhece pelo menos três paisagens que foram modificadas pelo homem? Escreva, vamos exercitar isso e pensar no quanto é importante observarmos essas modificações, mas que elas devem ser feitas com muita cautela e muito cuidado para não agredir a natureza. Infelizmente, nós vamos avançando natureza dentro sem ter muito cuidado, mas ainda é tempo de observar isso e deixar isso de lado e começar a pensar numa questão de preservação. Nós precisamos e podemos entrar em conciliação com a natureza sem degradar tanto. bom, fica aqui o nosso recado de hoje sobre paisagem natural e paisagem modificada. Pesquise, você pode buscar mais informações sobre isso e maneiras de como cuidar da natureza e fazer essas modificações não serem tão agressivas. Voltando ao primeiro slide, vamos perceber a foto que tem nela. Tem uma paisagem natural, uma paisagem modificada. Percebam como que era antes de ter o Cristo Redentor ali. Bem diferente, não é mesmo? Dava para ver a praia com mais nitidez e tudo mais. E na segunda, a foto que está do lado, na verdade, já tem o Cristo com toda a modificação que foi feita pelo homem. Então percebam como que as paisagens são modificadas a favor do homem para que se possa ter uma possibilidade de lazer, de moradia ou mesmo de escola como a gente já viu por aqui. As modificações na paisagem elas servem muito para poder fazer com que o homem tenha condições garantidas de se desenvolver no espaço que ele está habitando. Queridos alunos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. pensem em todas as paisagens ao seu redor como a gente já conversou aqui. Façam o desafio, realizem ele. Isso é muito importante para aprofundar o que a gente estudou hoje. Fiquem bem, se cuidem, não esqueçam de usar máscara e já já a gente vai se encontrar. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.